Olha só, minha gente, olha onde eu estou. Eu estou pingando aqui de calor, mas olha que maravilha. Chegamos aqui em um parquezinho de Chiwara. O parque, que delicioso. Olha isso. Fazer caminhada, para correr, para andar de bicicleta. Ah, meu Deus. Meu, é tudo que eu queria. Pertinho da minha casa. Está todo mundo correndo, andando. Verãozão. Olha que delícia, é enorme. Muito grande. Olha lá, o Chiwara está vendo exercícios, exercício físico. Gente, isso aqui é pertinho da minha casa, muito bom. Olha. Eita, é aqui que eu vou ficar. Está bom, mãe? É aqui que eu vou ficar, fazendo caminhada, relaxando. Nós. 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 Nós vamos vir aqui. Vamos chegar aqui. É isso aí. Olha que gostoso. Olha. Que caminhada. Que verde. Olha aí, mãe. Olha aqui, olha. Meu Deus, que lindo. Que gostoso. Aqui é bom para andar de bicicleta. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Está só andando de bicicleta, está vendo? Um monte de gente. Lama com o cachorrinho. Com o bicicleta. A mãe fala com todo mundo. Olha que gostoso. Criança brincando, correndo. Que gostoso, né? Morando em cidades grandes, nós temos um parque desse totalmente verde. Estamos pertinho do mar. Mas tem a natureza maravilhosa. Ai, eu quero correr. Meu. Olha lá. Todo mundo correndo. Ai, que delícia. Ui. É isso. Esse é o nosso parque. A gente vai comprar uma cancinha agora. Muito bom. E esse gato? Vai ser, né? Vai, vai. Acendo com o cachorrinho, a bicicleta. Ai, que gostoso. O relógio no meio do mato. É isso aí, gente. O curtir aqui é a natureza. Beijo.